Amigos e amigas do canal Movida por Momentos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês pediram, e eu atendi, mais um lançamento aí, um carro zero SUV compacto Kia Stonic. Ele mistura aí as características das palavras fast e tonic, fazendo aí com que seja denominado rápido e tônico. Primeiro, eu quero dar destaque a essa bonita logo da Kia em aço escovado, um alumínio escovado, que mudou bastante o design do que tinha dos modelos antigos, que era tudo redondo e preto. A gente já vê bastante mudança no visual da frente desse Kia, por quê? A gente vê um visual moderno, sofisticado e inovado aí. Ele tem sempre o contraste de um teto preto ou de uma outra cor e a carroceria completa de outra cor. Farol com DRL diurno, projetor. E aí a gente tem essa grade com um detalhamento aqui em black piano, em aço, alumínio escovado também. E aqui uma grade maior de ventilação, fazendo toda a respiração e arrefecimento aí do motor. Aqui temos os faróis de neblina, um detalhe aqui bem bacana. Me impressiona bastante nesse carro, gente. Essa parte aqui em alumínio, né? Normalmente esse é um preto fosco, num acabamento que eu sempre até realço bastante, mas tem bastante acabamento de uma qualidade bem superior aí. Aço escovado aqui, black piano, aço escovado novamente, a logo, conforme a gente já falou. E aí eu venho para a lateral com essa roda aro 17, pneu 205, 55, continental. Como vocês podem ver na logo, esse carro é um híbrido, que a gente já vai mostrar para vocês. Ele combina motor a combustão e motor elétrico. No geral, esse carro aqui é o SUV compacto na sua categoria. É uma linha aí que os brasileiros têm gostado muito e cada vez mais os fabricantes têm feito para o mercado. E a tecnologia do Keystone, que vem desde a sua fabricação da carroceria, que ele é um aço avançado de alta resistência, com uma maior resistência à tração, uma maior segurança em caso de impacto e uma melhor dinâmica para a direção. Por ser um híbrido, eu faço questão aqui de mostrar essa tecnologia. Esse carro aí é um passo em frente da nova geração dos motores da Kia. Esse aqui é o chamado Smart Stream. E ele é um turbo 1.0 3 cilindros do motor a combustão e também tem um motor de bateria lítio aí de 48 volts, que fica basicamente em cima do eixo traseiro. Quando a gente combina os dois motores, tanto o elétrico quanto a combustão, ele gera 120 cavalos e 20 kg de torque. Para um peso aí desse carro curtinho, entre eixo, curto, ele deve corresponder muito bem, ainda mais com esse Aro 17 aí, para gerar estabilidade. E é um carro que no quesito segurança, pacote aí de auxílio ao motorista, nós temos assistente de partida em rampa, controle de estabilidade em curva aí, direcionando o torque e frenagem certo para cada roda. Temos controle de tração, controle de estabilidade. Então, um carro aí que vem para realmente brigar no mercado brasileiro e disputar aí as cabeças de chave aí da categoria. Seus principais concorrentes são Volkswagen Nivus, o Fiat Pulse, Citroën C4 Cactus. Então, é um carro aí que vem com bastante concorrência, num segmento aí que as montadoras estão encontrando no mercado brasileiro. Quando a gente vem para a lateral, a gente já vê aqui a maçaneta com o sistema de presença do motorista. Você consegue trancar ou abrir. E volto rapidamente para falar desse espelho retrovisor, num acabamento em preto. Aqui temos também o pisca do retrovisor. E você vê que o teto é da cor preta. O rack também, no mesmo acabamento aí em alumínio, com o design aqui fechado. Você vê aqui que tem essa parte realmente simulando até um teto panorâmico. Quando a gente vem para a traseira, a gente vê que as curvas também estão bem suaves na nova logo central. E a gente vê as lanternas que fazem um acompanhamento aqui, num design aqui bem interessante, bem moderno. Mais uma vez, um acabamento de aço escovado embaixo, um alumínio escovado. Ponteiras duplas de saída de escapamento, um difusor também. Esse carro ainda conta com uma câmera escondida aqui. E sensor de estacionamento traseiro. Aqui temos um spoiler, imitando realmente uma aerofólio aí, mas dá um ar de esportividade no carro. No contraste com o rack também. Aqui do lado temos a luz, a lanterna de neblina e a luz de ré ali no cantinho também. Aqui nesse espaço preto, temos espaço para a placa. Essa versão especificamente aqui na Kia Klan está saindo por R$ 154 mil. Um arco de roda da cor preto fosco, que acompanha também a combinação aqui da saia lateral e do teto. Beleza? Temos freios a disco na frente e freio a disco atrás também. Isso faz diferença aí, com certeza, por ter aero 17, que normalmente é um opcional. E esse já é de fábrica. E temos também freio a disco nas quatro rodas. Ok? Suspensão independente do tipo McFusion na frente e atrás o famoso e confiável eixo de torção. Ao entrar no Kia, a gente já vê uma porta num acabamento bem padrão coreano mesmo, com aquele plástico acabado durinho, bacana. Só que nessa parte aqui do apoio de braço, temos um couro e um alumínio para os controles de vidro, de espelho, rebatimento elétrico dos retrovisores. E aqui o som com um espaço comum aqui para garrafa, porta-objetos. Uma recepção bem bacana internamente. Você vê os bancos aí num design bem interessante, com costuras diferenciadas, fazendo uma atração a mais para o interior. Vou entrar aqui e ligar o ar-condicionado, porque não está fácil. Liguei aqui, deixa eu fechar. Mas temos o novo interior da Kia. Um design aí com central multimídia de oito polegadas. Um acabamento aqui que simula realmente uma fibra de carbono. Quatro saídas de ar-condicionado, bem bacana. Em relação ao volante, temos um acabamento bem diferenciado aí com a nova logo da Kia. Um acabamento aqui em aço escovado, um alumínio escovado, com a logo híbrido. Temos costura dupla, aqui numa cor branca. No contraste com o couro fica bem bonito, a empunhadura é bem bacana. Num acabamento espetacular. No lado esquerdo, todos os controles de central multimídia. No lado direito, os controles do painel digital e do piloto automático. O molde de novo, temos um velocímetro digital central aí, na parte central. Quando a gente olha pra cá, temos uma central multimídia de oito polegadas com soft touch. Então, Android Auto, Apple CarPlay, que quando conectado no USB, fica tudo integrado. Também aqui temos o comando de voz e o modo de atendimento de telefone, desligar telefone. Modo de chamada. Acondicionado digital, você vê aí os 16 graus aqui. Tudo digital, só que os controles manuais, nada soft touch. Desembaçadores traseiros e dianteiros. Então, temos uma parte aí bem dinâmica para o acesso aos botões. Aqui temos a opção do desligamento do assistente de estacionamento. E aqui o drive mode. Drive mode, o carro tem três modos. O eco, o normal e o esporte. Quando você altera aí os parâmetros, ele consegue também alterar o tipo de condução aí para poder proporcionar o melhor desempenho em determinadas situações. E através aí do volante multifuncional, a gente consegue apertar esse botão aqui e consegue aí alterar a visibilidade do painel digital. Você vê aí todo o fluxo de energia, todas as opções aí que você tem para poder controlar aí os parâmetros do carro. Aqui também os controles do piloto automático, bem convencionais. E desse lado aqui, os controles da central multimídia, como volume, alterar o canal, comando de voz, o modo aqui de entretenimento. Mas o interior dele é bem amigável, bem interessante assim. Não tem um espaço interno muito grande, mas também é um carrinho aí compacto. Aqui vemos a manopla, um design diferenciado do câmbio aí DCT de dupla embreagem, com sete marchas. Um câmbio aí que não necessita de troca de óleo. Até 120 mil quilômetros ele pode permanecer o mesmo óleo. Esse outro botão do lado aqui, temos assistente desligado do controle do sensor de estacionamento. Quando eu engato a ré, aparece já ali na central multimídia de 8 polegadas a câmera. Então o direcionamento aí também, quando você gira o volante, ele vai alterando para onde o carro vai. Continuando aqui, temos um freio de mão ainda manual. Na minha opinião, acho que poderíamos ter aqui um botãozinho com o freio de mão eletrônico. Dois espaços para garrafas, porta-objetos aqui embaixo também. Ao entrar aqui no banco traseiro, a gente vê um espaço aqui relativamente bom para as pernas. O banco ali está praticamente todo atrás e ainda tem um espaço aqui para uma pessoa adulta. Aqui é a visão de quem vai atrás. Temos uma entrada USB para carregar aqui celulares para o passageiro que vai atrás. E o mesmo acabamento dos bancos da frente. Aqui uma parte em couro e aqui uma parte em tecido. Bacana que a costura diferente passa também para os bancos de trás. Temos sistema Isofix para as crianças e um detalhe, apoio de terceira cabeça aqui, que é um diferencial de conforto a mais para quem vai no banco do meio. Aqui o túnel central não atrapalha muito para quem vai como um terceiro passageiro do meio. Temos aqui um bom espaço para colocar os pés. Tá ok? Então galera, deixe seu comentário abaixo do que você achou do novo Kia Stonic. Não deixe de inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo. E um agradecimento especial para a Kia Clam Motors, que me recebeu aí e deixou filmar o carro para poder mostrar para vocês. Kia Stonic, mais um lançamento aí que o Movido por Momento está fazendo no canal. Muito obrigado pelo apoio até aqui. Espero poder continuar mostrando muito mais vídeos e muito mais detalhes de carros para vocês. Obrigado.